Aumlicada! Eu sou o Strongholder, e esse vídeo é pra você que quer fazer o download do mapa aqui do Saitama, né? Daquele vídeo que fez um sucesso do caramba, que vocês bateram a meta, né? De likes, agradeço por isso. Nesse vídeo aqui, vou deixar o link na descrição pra você baixar o mapa, beleza? E aqui, eu vou dar uma instrução de como que eu organizei as coisas por aqui. Vai ser um vídeo bem breve, tá? Pra você, imagino que você queira matar o Dungeon Guardian com suas próprias mãos, em um hit apenas. Então quando você spawnar no mundo, você vai chegar, bem, o spawn point agora no 1.4 é mostrado, né? Esse verde aqui. Então você vai spawnar bem aqui. Você vai vir um pouquinho pra esquerda, vai ter essa, vai ter esse tryporter aqui pra você usar ele, e vir aqui onde tá o local que eu criei aqui pra gente matar o Dungeon Guardian. Tá aí embaixo da Dungeon, né? Você pode ir andando se você quiser, mas por que você faria isso se tem um teleporter, né? Vamos lá! Eu deixei aqui um step, beleza? Um passo a passo. Deixei em inglês e em português. Porque tem uns gringos aí que tá assistindo o vídeo e comentando. Não, por que não? Com certeza o cara vai tentar baixar e tem aqui, caso, né? Eu não vou legendar esse vídeo aqui, vou ficar com preguiça. Mas, tudo bem. Eu vou deixar a armadura que vocês precisam usar. No caso, eu tô com ela equipada aqui. É, eu tô... é o 7 Stardust, que tá com a skin do Dill. Por isso que vocês veem eu usando o Dungeon Guardian, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar aqui no card pra você assistir ele depois, pra você aprender como faz isso. Pra você virar o Dill no Terraria e ter o The World aqui como stand, beleza? O 7 que você vai usar é o capacete solar, o breastplate solar e a bota do Valhalla, ok? Os acessórios eu vou deixar aqui nesse baú. Eu guardei os meus aqui e equipei já pra o vídeo ficar mais rápido, ok? Beleza? Vou deixar um stack aqui de buff pra você usar. Vou deixar aqui também as armas, tá? Que é a Shadow Justin Lens, lendária. E o escudo do Capitão América, tá? Tem que tá Demonic. E aí, quando vocês se fazerem download, vai tá tudo aqui, ok? Lembrando que você tem que tá no modo Journey, tá? Você vai criar um personagem no modo Journey. E aí você vai acessar o mapa, tá? Com o softcore não vai. Tem que ser o Journey, ok? Esse mapa é Journey, lembrando. Não se esqueça de deixar o God Mode Disable. Senão você não vai conseguir usar o buff aqui do bicho. O spawn de criaturas deixa em vezes 1, ok? Não se esqueça disso, beleza? Então o que a gente vai fazer? Usar os buffs, ok? E a gente vai ligar o botão aqui. A gente vai ligar o interruptor. Até a gente conseguir o buff Feral Bite, né? Na verdade é um debuff isso. Mas tudo bem. Porque a gente precisa desse debuff aqui. Usamos a mesa aqui de Sharp, né? Pra gente ter mais Amor Penetration. Ah, eu vou deixar uma Ray Gun também ali. Uma Portal Gun, né? Então o que a gente vai fazer? Ativa a Portal Gun dos dois lados. Segura o escudo na mão. E bora. Acabei de testar aqui pra ver se tá funcionando ainda. Você vai sair em alta velocidade. Eu deixei uma marcação aqui. Você tem que ficar ligeira. Que é aqui. Olha só. Quando você vê esses blocos de Rainbow. É o sinal que é pra você segurar. Opa. É o sinal que você deve apertar o botão direito com o escudo. Vai dar certinho. Você viu o negócio? Aperta que vai dar tempo. Não se preocupe de apertar muito antes ou muito depois. Você viu a marcação e lembrou? Você vai clicar com o botão direito. Aí vai spawnar o morcego. E aí você vai tá com o buff do escudo. Que vai multiplicar o seu dano aí. Pode ser que você não consiga de primeira. Acabei de tentar aqui e não consegui. Mas não tem problema. Pode ser que você aponte a lança pro lado errado. E ele spawn do outro. Pode ser que você erre aqui o timing do escudo. Entendeu? Faz parte. Não tem problema. Faz tempo que eu não jogo Terrária, cara. Então tô um mês sem passar vídeo aí, né? Que fita. Vamos lá. Aí, deu certo. Aí, matei. Você sonhou o barulhinho, né, Edu? Então deu certo. Vamos lá. Vou ativar o God Mode aqui pra gente não morrer. Pro Dungeon Guardian, né? E vamos descer aqui pra gente ver. Nossas bonequinhas. É pra ter duas. Porque eu matei um aqui. Opa. Cadê a masa? Ah, eu quero uma asa. Daqui. Cadê? É pra ter duas bonequinhas. Por aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma. É porque eu matei um antes do vídeo. Quero pegar. Acho que ele spawnou. Faz tempo. Eu tava testando a arena antes de gravar um vídeo. Ó, mas tá aqui, pessoal. Nossa bonequinha. Beleza? Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu leio todos. Nunca se esqueça. Se você tiver uma sugestão aí de outro personagem pra gente fazer uma build, deixa aí nos comentários também. Beleza? Mas que seja algo que vale a pena fazer no Terraria. Que você ache que fique bacana. Beleza? Qualquer coisa, entra no nosso Discord. Link é da descrição. Lá você vai me achar sempre. Beleza? Tamo criando uma comunidade de muito maneira lá. Se você quiser fazer parte, é só entrar no nosso servidor. Você vai ser muito bem-vindo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E obrigado a você que assistiu até agora. Até a próxima, molecada. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.